Mudança, liberdade, atitude, parceria. Essas palavras te dizem alguma coisa? Pra gente sim. Duas gigantes do mercado imobiliário que estão sempre um passo à frente como você se uniram para mudar a forma de viver em São Paulo. Vem com a gente conhecer esse novo mundo. A Riva Incorporadora nasceu herdando o legado de mais de 41 anos de eficiência da Direcional, uma das maiores construtoras do país. A Lúcio também completou 41 anos de uma história de sucesso e inovação. Dessa união, surge um novo conceito de moradia. Juntas, a Riva e a Lúcio apresentam apartamentos práticos, extremamente bem localizados e pensados para quem é moderno e tem atitude. Planejados para você. Exerça sua liberdade de mudança. Mexa-se, mude, faça. Conheça o Do It Faria Lima. Aqui você pode ser quem você é, viver tudo o que você quer. Suas alternativas são infinitas e você pode se descolar da necessidade de ser sempre igual. Nesse ponto único de São Paulo, você sente a cultura pulsando em cada esquina e conquista tudo o que você sonhar. Faça a sua maneira. Viva o seu jeito. Crie novas rodas para a sua vida. Você livre para mudar. Aproveite toda a mobilidade, conveniência, lazer, gastronomia e muito mais ao redor. A facilidade de ir e vir que a Avenida Brigadeiro Faria Lima te garante, bem perto da Estação Faria Lima da Linha Amarela, a mais moderna do Brasil, além da proximidade com as estações Pinheiros e Fradique Coutinho. Com acesso fácil à Avenida Rebouças, você poderá chegar a qualquer ponto de São Paulo. Ir a pé até o Instituto Tomiotaki e aproveitar diversos eventos culturais ou mesmo seguir até o Largo da Batata e curtir uma de suas infinitas opções de bares e restaurantes. Você pode ir pedalando até o Sesc Pinheiros e ainda estará pertinho do mercado municipal. Aproveite o mix de lojas e serviços do Shopping Eldorado ou Iguatemi. Bateu aquela fome? Vontade de se aventurar por uma nova gastronomia? Reunião de trabalho com um cliente especial? Para todas essas ocasiões, você tem um bar, uma lanchonete com um restaurante ideal. Curta uma boa música no City Lights Music Hall e não perca o Happy Hour do Bar Benet. O Vero Coquetelaria e Cozinha está bem ao lado de casa. Outras possibilidades são o Bar Pirajá na Brigadeiro Faria Lima ou provar o famoso espaguete ao formado da Lanona de Luca. São muitas opções para você escolher. Faça sempre diferente ou crie suas próprias tradições. Viva tudo! Viva muito! Viva no Do It Faria Lima! Uma região tão exclusiva e em constante metamorfose é o ponto ideal para este projeto. Conheça mais do Do It Faria Lima. São apartamentos, estúdio e um dormitório com varanda e lazer plus. Pensando em você, a Riva Incorporadora e a Lúcio Viva prepararam muitas opções de lazer. Já pode começar a se planejar. Você pode receber seus amigos no Espaço Gourmet, seja no ambiente interno ou externo. Caminhar pela praça em direção ao jardim e dar aquele mergulho na sua piscina. Mergulhar, sentir, viver. No fitness, você vai deixar o treino em dia. Cuidar do corpo e da saúde para curtir tudo o que desejar. E quem sabe aproveitar aquela dica que te dei e sair pedalando do bicicletário para qualquer canto? Sim, você pode! Claro que queremos facilitar sua rotina. Utilize a lavanderia e, enquanto espera, pode até adiantar o trabalho no co-working. Buscar sua entrega no Espaço Delivery ou até fazer aquela comprinha essencial no mini-mercado. Tudo mais prático. Tudo aqui. E seu pet também poderá se divertir no Pet Place. Tudo isso é especial. Uma nova vida. Mas ainda não terminou. Suba ao rooftop. Faça seu drink favorito no Sky Bar. Para personalizar ainda mais essa experiência, temos serviços diferenciados. Por isso, criamos os itens Easy Do It e Eco Do It, que são serviços que vão trazer mais facilidades e que garantem mais economia e sustentabilidade para o condomínio. Você livre para mudar. Venha viver a Faria Lima. Let's do it!